Boa rapaziada, tamo de volta aqui no All Star e velho, dessa vez vai testar aqui outro personagem secreto, velho Que da última vez que a gente testou um personagem secreto aqui, o Chico me falou que tinha outro que talvez fosse melhor do que aquele E é esse aqui, é o Akira esse aqui, né mano, Akira, qual que é o nome desse bicho aqui? Demon Side Ultimate, mano, esse mano, só de cara, dá pra ver que o bicho é brabo Porque ele dá 2.361 de ataque na forma base dele, velho, e acerta aéreo já, mano Molecão é bravo, mano, não tem como, mó difícil de pegar também, né É, qualquer secreto é difícil pegar, mas como que vai pegar esse aqui, que você falou que era diferente, não era? Esse aí, cara, ele pega do mesmo jeito do Summon, tá ligado? Só que ele é na base de evolução, tu tem que pegar 2 secretos e evoluir eles Entendi, é, difícil então, velho É, muito Mais difícil que o normal Calma, a gente, mano, a gente vem em que mapa dessa vez, velho A gente foi no da areia da última vez É, o da comida já tô enjoado já, qual que é a legalzinha? Quer ir no raiz, mano? O raiz do... Esse aqui é raiz, ó Esse aí é bom pra ir? Pô, tem maior tempo que eu não vou, né? Não, vambora Ah, bora, pode diferenciar O medo agora sabe que tipo de tropa vem desse aqui Porque agora começa esse bagulho de tropa diferente, né Ih, é, pode crer, né Mas acho que esse não tem, não Será que não tem? Acho que esse é esse Mas como que vai pra identificar, mano, se tem ou não tem? Cara, é no mapa de Daemon Ah, o de Daemon é só aéreo É, o dos Daemon percebem isso aí Ah, no Daemon não daria muito certo, porque a gente só tem um aéreo por enquanto É, ia dar meio de é Não, cara, tem dois Tem o meu Golden Freezer e tem o Akira Ah, pode crer Só que aí é aquilo, mano, não é tão, tão Só falando o Golden Freezer, ainda tão usando ele, velho Ah, só se for com orbe, mas bem difícil, tá ligado? Se for alguém começando e não vê tierista É, não tem genos, né Genosinho é... Meu Deus, Chico O que que foi? O bicho aqui é milzão pra colocar no chão, velho Vai, brinca Tu não tá ligado? Eu sou pro gude dele, mano Ah, eu tô ligado já Hoje em dia eu jogo aqui um milhão pra cima, meu bagulho brabo Ih, esse mapa aqui é pequeno, né Nossa, mano, eu lembro desse mapa aqui que a gente colocava o Eren Tá doido? Aham, a gente botava o Eren Eu lembro qual que era o que tu lançou, velho Que a gente botava aqui no meio O Broly Lembra quando lançou o Broly e, tipo Não quando lançou, mas quando tinha o Broly e o Ace A gente botava, tipo, eles aqui no meio Ih, mano, era o melhor local Era o melhor, mano Que aqui pegava aqui até aqui, velho Os bichos, tipo, saia daqui, vinha pra cá, cá, aqui, aqui e foi O mapa é pequeno, né O mapa é bem pequenininho Nossa, ferrou, Chico Acho que aqui... Ah, não, não, não Por isso que eu não tinha que era só acelerate aqui Mas não, não Qual é a vida? Qual a nossa vida aqui? Ah, tá mil, tá safe Tá bom Por um de dinheiro eu não consegui evoluir minha bomba Mais um nível, um Ah, faltou, sabe o que aí? Um nível A custo Mas tá com ela Ela diminui cem Ela é uma bolinha Ah, tu tá com ela? Eu tô com ela, então é isso que eu tô falando Ah, é? Qual que a gente não pegou? Ah, fire A de Demon Slayer Mas agora dá, por causa do Tomioka, né Pô, o coelho achei meio dificilzinho Não, mas tem Tomioka Eu e o Rengoku Tem coelho agora tá fácil E pode dar até o Todoroki, tá? Pode? Pode Só que tem que ficar tirando e colocando Cara, cara, você não sabia não E aí, Chico, eu achei que ele tá passando o outro já, mano Não, relaxa, relaxa, relaxa Tá safe, tá safe Pode tirar a vida, mano Não, pode não, meu caso Não, pode, bô Tem muita vida, cara Relaxa, relaxa, ó Cara, esse mapa aqui, tipo É um dos mais bonitos, na minha opinião Mas, tipo Um dos mais chatinhos de jogar Porque ele é muito pequeno, mano Tem da agoninha, né? Aham Agoninhazinha A coisa que mais dá agoninha desse mapa aqui pra mim É eu não poder cair lá embaixo, cara Nossa, mano Nossa, bizarro, hein Esse aqui me dá muita agonia, velho Eu acho que ele era esse aqui, hein Porque ele não era tão bonito assim, não Era, era bonitinho assim Era assim, mano? Era, era bonitinho assim, mano Cadê? Eles aumentaram também, né? Eles melhoraram a qualidade Uma atualização aí Vai, Chico, ó É mil pra colocar ali no chão Eu tô com 860 Você quer que eu evolua mais o nível da Buma Ou eu coloque ele no chão já Pra gente ver o que eu vou matar aqui? Evolui a Buma, evolui a Buma Porque ele é meu caro É, vai precisar bastante O problema é que eu só tenho a Buma aqui, velho Já tá em 89 ainda, mas é isso Ah, eu confio, mano Eu confio Vê aí, com quanto que é o total dele, velho? Só pra ter uma noção É, um milhão e duzentos mil, basicamente Meu Deus, velho Eu acho que é isso Não, pera É ele Não, ele é setecentos mil, se eu não me engano Ah, setecentos mil? Ah, menos mal Eu acho que é setecentos mil Eu acho que eu confundi com o Sasuke Não, é Porque se fosse um milhão e duzentos mil só Com a minha Buma Que tá nem nível máximo aqui A minha Buma tá em 89 Caraca, mano Que isso, cara Eu não jogo esse jogo na minha conta, Chico Sempre que eu vou gravar alguma coisa Na conta de outra pessoa Também é um negócio chatão Da Erebe não coloca mais... Da Erebe? Da Erebe, ó Ih, buguei, mano É o Madão, velho Madão e o Fritz, mano Eles não colocam mais quest de dano Aí fica complicado pra nós pegar tudo Ah, relato Pra mim, eu nunca Nunca nem completei quest de dano Acho que se eu for pegar a primeira quest de dano Eu não completei ela ainda Mano, acho que tu pega uns cem cá de gemas, tá? Um dia fazer um vídeo Completando a quest de dano do Al-Sarco É a primeira vez Caraca, moleque Farmando como? Cem mil gemas Apesar que uma partida ou duas A gente já zera isso aí Então Mas é porque, tipo A graça é saber quanto que eu vou ganhar, né? É Tu tem o Kira 6? Eu não tenho nada Nada de bom eu tenho É Tem que pegar o Kira 6 Que aí fica mais isso Eu não tenho o Kira 6 Eu não tenho o Dinos Não tenho o Todoroki Não tenho o Sasuke Eu não tenho o Naruto Não tenho o Kakashi Tem que jogar, Brenão E quando vier o Mundo 2? Então, Chico Ah, é Não sei como te dizer isso, tá ligado? Cara, é porque, tipo assim Eu upo três jogos diferentes, Tredo Eu não sou focado em um único jogo Então, tipo Eu não tenho tempo Pra ficar farmando tanto Em um único local, Tredo E o pior que tá chato E Al-Star demora Demora, mano Al-Star demora Cada partidinha aqui, mano Meia hora, mano Uma partidinha, tipo Infinite, tá ligado? O negócio é aproveitar, mano Os codiguinhos de gema E ir juntando Pra quando tu voltar a jogar Já pega um personagem Broken Pega mais gema GG Tem os melhores Mano, o que eu faço É todo dia Eu entro aqui Pego a gema diária, velho É, essa É o resumo do meu dia-a-dia Tredo Eu entro, Al-Star Pego a gema diária E vou embora O pior, mano Que tem até Quest diária de dano agora Que te dá 300 gemas Mas e a preguiça? Quest diária de dano? Aham Tem que fazer 500 mil danos Ah, isso não é muito difícil, velho Não, o pior é hoje Eu fui fazer Quando eu tava Terminando Caiu Ah, você me falou isso aí, velho Mano, eu titei muito Mas eu tenho que dar 500 de dano Eu ganho 300 gemas? Sim, 500 mil Ah, é 500 mil de dano Nossa, mano É muito fácil, velho Eu acho que Se eu não me engano Em 14 dias Tu ganha 4k gemas Cara, é muito fácil isso aí, velho É muito, muito fácil Porque, tipo Você que com 1 Sasuke Nível, tipo 1 de evolução Já tá com 185 mil Tredo Sim Nem precisa, mano Nem precisa É muito, muito fácil, velho Bom, ó A Buma ali já tá dando 15 mil porra 14.600 no caso Agora a questão É saber, Chico É 700 mil mesmo, isso aqui? 700 760 mil Ó o que eu vou colocar aqui agora, então, Chico Vai Meu Deus Que isso? Ele foi embora Ele some Ele vai lá pra cima Ele sobe depois, ó Ah, ele evapora o bicho e sai voando Afasta a tela Vem aqui pro fundo Que tu vai ver a escuta Cadê? Olha ele voando aqui Ó Ó lá Ah, ele... Mano, ele faz tipo um slashes, ó, velho Aham Ah, é o Charizard, mano Isso aí É o arremesso sísmico do Charizard Deixa ele aqui, ó É, tipo Só o Huawei dele que tá truando a primeira evolução, né, mano? Sim, sim Mas o attack speed dele é bom É isso, é Tô evoluindo ele aqui Beleza E... Ele tem muita forma Tem muita, muita forma Eu quero que ele traque logo de ataque, mano Essa animação dele, tipo, é daorinha Mas não tem efeito Eu gosto de ver efeito, mano Sim, mano Mas tem um efeitozinho bonitinho Tá, eu quero ver É porque ele é de... Devil... Devilman Crybaby, né? Pô, pior que eu não lembro Deixa eu ver aqui Acho que ele é de Devilman Crybaby É isso aí mesmo, isso aí mesmo Então, eu particularmente nunca vi esse anime É tanto que quando eu te falei Tu achou que era o Akira, não foi? Eu achei que era o Akira do anime Akira, outra É porque, tipo, alguém fala Ah, não, tem um secreto aqui É o Akira O Akira? Pra mim, Akira é do anime Akira, entrada Tem até um outro personagem Que a gente fica nessa parada aí mesmo Só que eu esqueci o nome dele Hum, tá naquela fase abuma Já que ela não se paga, entrada Nossa, triste É, duas waves Tem que passar Então Eu gastei, eu acho que Seis mil aqui evoluindo ele Pra segunda forma aqui Pra testar Nossa, calma Agora a próxima... Ah, não, tá Que susto Achei que a próxima evolução dele Era quarenta e dois mil Essa é a buma Apesar que não tem uma evolução Tipo o Sash, que tá ligado Que é 600k É meio que equilibrado Ele é tão, tipo Ele não é tão caro por evolução Ele é caro no total Isso A gente não tem dinheiro suficiente Valeu, madame Mano, seu maior santo Pra falar, Chico É ter um farm melhor, né, mano Tenho maior santo, ó Mano, todo vídeo que eu gravo de All Star Eu tô falando nisso Literalmente Ixi, Chico É porque não tem mabo É porque não tem mabo Não tem mabo Se não os bichos ele passa, velho Ih, o teu mabo não é bom, mano Ele mata Tá com esse vídeo, eu confio Foi, é Você tem que evoluir logo esse bicho Essa aqui eu quero terminar de botar tudo no máximo Faltar uma evolução Bota ela no máximo, velho Pra mim também, olha Nossa, mas vai ser na rodada 17 Que eu vou botar na última evolução Porque agora 80 mil Eu tô dando 56 mil por rodada, velho E eu tô com 8 mil É 17 e 18 Que tu coloca tudo no máximo Então Imagina o cara que, tipo Pensou na ideia dessa Bulma aí, Trado Porque, tipo É muito genial essa ideia aqui dela De, tipo, ser uma tropa Que dê muito dinheiro Só que aí você imagina Que quatro atualizações depois E ela é boa ainda Mas, pô, não sustenta o meta, Trado Pô, isso que é, tem, mano Foi uma boa ideia, amigo Só não foi tão boa na execução É Agora, o que que vão colocar? Será que vão botar uma 6 dela mesmo? Ou vai ver um novo? Eis a questão Então, essa que é a questão, Trado O que eu mais queria ver agora Ai, foi Foi, a Bulma tá no máximo Tá, agora eu vou poder upar aqui o bichão Cadê? Olha, ele trocou o ataque Trocou Nossa, agora o range dele tá muito bom, velho Range dele tá muito, muito bom, velho Só que o meu saco tá pegando o bagulho todo quase Tá não, tá sim Nossa, a explosão zona dele, velho Sim, mano Bonitinho A explosão zona dele tá mó da hora, mano Ele vai lá em cima, tá? Se eu não me engano Deixa eu ver Ó Vai lá em cima mesmo Que eu não consegui ver direito Deixa eu ver, ó Acho que ele não aparece indo lá pra cima Não Só parece um Só faz já um raiozão Deixa eu ver, ó Tá Aí dá pra evoluir de novo Nossa, Chico Calma aí, velho Quanto ele dá esse bicho? Eu não consigo ver o caso do efeito dele, velho Ele tá dando Tá, não Ele tá dando 119 mil Achei que tá dando bem mais, velho Chico, você tá falando isso aí, mas custa 80 mil pra eu evoluir ele agora, mano Então É carinho 80 90 20 80 90 20 Então vai aumentando Bem, bem barato, trado Mano Bicho aqui é caro demais, velho Falta farm, mano Tá chato, mano Jogar infinite com 2 farms Então Agora 90 mil, velho Pra opar ele, velho 90 Depois eu quero testar também aqui o Orving nele, né, mano Pra saber o dano que ele vai dar Ele é nível 112, mano, ainda, velho Tipo, seria interessante se ele, tipo, tivesse nível máximo pra gente saber E com a Fire Orb, mas já não tem a Fire Orb e ele não tá nível máximo Não, level máximo a gente sabe o daninho aqui, eu vejo, rapidinho Então calma aí, calma Vamos Se eu não tiver level máximo eu falo É, então, pra não tomar spoiler, trado Sem spoilers Sem spoilers, Homem-Aranha Não spoiler, Chico Não spoiler, velho Não spoiler? Não spoiler, não spoiler Mano, ele tá com 300 mil de dano, velho Mano, ele é muito bom O Kid dava quantos dano, tu lembra? Com o Orving eu lembro que era 5 milhões Então Aí esse aqui tá dando 300 e poucos mil, acho 345 mil e 700 Aí a próxima evolução dele vai dar 179 mil de dano a mais Qual a evolução que ele tá? Cara, não sei te dizer, ele tá ativo, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nossa, você perde, hein, 9 Acho que não é evolução 9, aqui o damage tá 26 mil do Kid Leva 150 26? É Ele já tá mais forte que o Kid, então É que eles ficam mais fortes nas últimas formas, né? Sim, sim, na última principalmente Na última, nossa Agora me deixou com vontade de ver, mano Que bom, você é bom pra retenção Você é bom pra retenção, mano? Curiosidade, é isso, mano Retenção? Vamos ver, vai Mano, pra você pegar mais 20 mil de dinheiro aqui Ô, Bulma, vai trabalhar aí, mano Aí foi Trabalha, mano Ela tá preguiçosa Nossa, mas ele não troca a animação dele, velho Ele vai trocar a animação, mano Não vai trocar, não Ah, que triste, cara Eu gosto de ver a diferença A diferença dessa animação, velho Poderia ter duas, né? Pelo menos, assim Cara, tem duas Poderia ter três, né? É, no caso Cadê? Eu queria ver agora Que ele já tá com 500 mil de dano Ele tá ganhando 190 mil de dano por rodada agora, mano Só que ele custa 150 mil por evolução agora Meu Deus, eu só acho que tem Mano, eu só acho que tem do aonde, mano? Você tem 108 de range, velho Ah, tá Acho que o dele vai muito longe Ah, tá Mas tá pegando aqui, ó Nossa, mano, olha Olha o Akira, eu achei Olha o de status Ele passa o mouse em cima Olha o range Olha o tempo de ataque, mano Acertando aérea e terrestre Ele é muito bom por isso Por isso que eu acho que ele é melhor que Kid, tá ligado? Ele é, mano Quem pega você mexe é metagame, velho Mas você falou que, tipo Pra pegar ele, precisa de dois secretos, né? Dois secretos específicos De qualquer secreto Não, dois específicos Nossa, velho Quais são? Deixa eu ter que pesquisar Deixa eu ver aqui Ah, tá aqui Achei Olha, mano O pior que o secreto é três estrelas, tá ligado? O secreto é três estrelas? Aham Ah, então eu não teria dó de evoluir, não? Demon side, três estrelas Ó, Chico Nossa, agora dá pra ter uma noção, Chico É que eu falo É uma evolução pra ele estar no nível máximo Ele está atualmente com 723.540 E ele vai ficar com mais V, isso aqui é Acho que é 2.257.000 Não, é 226.729 de dano a mais Ali é a rangezinha dele A rangezinha dele vai aumentar mais 5 Porque quando eu amei tem 5.25 É porque esse 0.25 é muito importante, Trado É muito, muito importante Mano, o pior que eles estão colocando muito nessa atualização, se eu não me engano Nessa ou na outra Mano, é tipo isso aqui, ó Ele demora 6.12 segundos pra atacar Esse 0.12 é extremamente importante É muito, muito importante Mano, eu queria muito saber por que eles fazem isso Não sei, cara 12 milésimos, Trado Quem liga pra 12 milésimos, velho? Mas sabe o que eu gosto dele? Que tipo, como a animação dele demora pra sair lá Aquela bola na explosão lá Tipo, ele parece que ele tá atacando muito rápido Mas ele não tá Ele tá atacando cada 6, Trado Nossa, Chico, falta muito pouco Falta 5, então Nem 5, então, velho Falta 378, velho Vai, mano Mais um ataque dele vai Mais um ataque dele vai Foi Aí, ó Tá bom Última forma dele 950.329.99 de dano Nível 112 sem orb A cada 6.12 segundos Por muitos Por muito importante 12 segundos É 6.12 milésimos É range de 95.25, velho Ô, preciso de uma orb de range nele Eu coloco a orb de range nele, mano Quando fui fazer o farm Ah, não Chico, tá de sacanagem Eu coloquei a orbzinha de range nele, mano Não utilizei o Sasuke Pra testar Ah, não Chico, tá de sacanagem Se eu mando uma dessa Chico, não é possível, cara Tem que pôr, mano É uma orbzinha Cadê? Eu vou colocar um orbzinho aqui, ó Pra gente testar Ah, você sabe que eu vou testar agora, Chico Vai, mano Agora é a hora da verdade Agora, calma aí Eu tenho que só deixar uma parada aqui, ó Tá bom me deixar Uma parruzinha pra colocar a orb, mano Então, velho Botar aqui, ó Tomara que não pegue o outro Bom, não pegou, tá Vambora, Chico Acho que você vai chutar quantos danos Um milhão e trezentos Que? Não, velho Eu chuto só seis milhões Que isso, cara Que isso, velho Dois milhões Outro tinha dado cinco milhões Por que você que deu dois oitocentos? É porque eu acho que o outro pega Mais dano, tá ligado? Ah, não Aí trolou Ele pega mais dano Só que aquilo A range é menor O preço é maior E não pega aero É Mas Pô, mano Dois secretos pra evoluir pra esse aqui, né? Pra dar mais dano Eu todo tipo Não, vai aumentar muito dano, né? Porque eu não lembrava Quanto que era o dano do Kid Sem o negócio Mano, mas Ele é absurdo Tipo, um milhão de Um milhão de dano Nesse range Nesse tempo aí de ataque, velho Atualmente é muito god Pegando tudo Pô, mano Pega aero ainda Eu acho ele melhor que o outro Porque esse aí pega aero, tá ligado? Não é Se você não tiver um aero bom Se você combar os dois Você tá Tá god Pô, mano Vai ser sortudo Que pelo amor de Deus Se você combar os dois, mano Não, é que um você pode pegar em trade O outro você tem que ter sorte mesmo Pô, pior que tá valendo muito, mano Esses dois Tá valendo muito Principalmente o Akira É, o Kid não tem como tá valendo muito, né? Não tem como trocar É, pode crer, né? Especi desse detalhe O valor do Kid é o mesmo valor Do que o meu barba negra Ser de estrelas Não dá pra trocar nenhum dos dois Triste agora, mano Pensei que ia ter na minha conta Mano, o que que o Akira tá valendo aqui? Ah, gojeta Sabo Grey Calma, tudo ao mesmo tempo? Tudo Meu Deus Se fosse só um Eu falo Tá bom, tô oferecendo aqui o meu gojeta Mano, o cara pegou até a Aqua, tá ligado? Que era o personagem limitado Só tem 5 mil unidades, eu acho Meu Deus Esse personagem tá muito, muito valorizado, velho Vale muito, muito Vocês estão criando um monstro, tá, Alstar? Vocês estão criando um monstro Literalmente, ó Ó o demônio aqui, ó Mano Bom, Chico Mind testou aqui o bicho Deu 360 milhões de danos em 31 waves Foi god, foi god, mano Muito bom, foi bom, mano Ele é um personagem muito bom, galera Utilizei Quero ver o dia Não, vou lançar o desafio agora pro Kirito Que o Kirito é o cara aí Que coleciona uns bichos raros, do Alstar Eu duvido o Kirito Conseguir juntar os dois, mano Nossa, mano Eu duvido que ele tenha os dois no teu inventário Tipo, o Akira e o Kid, velho Eu duvido Porque o Kirito coleciona uns bichos raros, velho Eu duvido Eu duvido ele conseguir Isso não é muito, muito raro, mano Tipo, um é muito caro em trade E o outro é muito raro, Tredo Se ele tem os dois no inventário Ele tá no metagame, não tá, Chico? Sim, mano Vai ter o mais forte terrestre E o mais forte aéreo, mano Literalmente, mano Ele é o mais forte aéreo? Ou é o Saski? Não, mano, o Saskizinho ainda é melhor Porque a range dele é muito gigante Vai muito longe, entendeu? Entendi Mas de o dano? Não, mano O daninho, tipo, fica um pouquinho à frente ali O Akira, tá ligado? Só que como a range do Saski é maior Consequentemente o Saski vai dar mais dano Entendi Então, pro desafio, então, Kirito Os dois Agora se você tiver com metagame É só o Saski e o Kid mesmo Agora, por desafio Junta os dois aí O Akira e o Kid Eu duvido, mano Eu duvido Saski consegue, Chico Mano, ele tem que fazer uma conta secundária, tá ligado? Parece que vai ajudar bastante Pra tentar pegar a gema, né? Coitado da gente Sem quest de gema Ah, pior, né, mano? Entendeu? Bom, rapaziada Mas esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau